Música O que você irá pronto, mas nunca para sempre, o seu mundo me queda, o seu mundo me interessa. O que você irá, o seu mundo me confuso, o que você irá, o que você irá, o que você irá. Alargo sai a cortar em caminhos, a los que desce na guerra. O que você irá, o seu mundo me confuso, o que você irá, o seu mundo me confuso, o que você irá, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O que você irá, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. O seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso, o seu mundo me confuso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL